Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa noite em domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Mas ela tá bem, tá? Eu vou te tomar um peço A mãe tá bem É só o Gabriel que tá chegando O Gabriel é barulhento, ele faz muito barulho Eu já escuto os teus sinais O bebê tá ótimo Eu também Você me ajuda a pegar os meus criados, né? Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Chegou, o batimento dele tava aqui Depois foi pra cá Depois foi pra cá Ele tava com a nu Olha quanto já não desceu Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Beto 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 And I will try to fix you Oh, 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 oh I went to history And out of faith And you lose something that you could not replace A winter stream And out of faith And I, 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 I Oh, 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 oh A winter stream And out of faith Tchau, tchau. Tchau, tchau.